Eita galera, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu trouxe um vídeo meio diferente aqui pro canal Hoje eu vou dar uma de blogueirinha Nunca fiz um vlog aqui? Vou fazer hoje Tô indo encontrar uma amiga minha lá no shopping Que inclusive é youtuber, também mora aqui na minha cidade De Campo Grande, e eu vou levar vocês pra ir comigo Vocês topam? Se não topam, é mesmo assim Gente, hoje eu mal acordei, já me deparei Com esse áudio aqui, que um amigo meu me mandou Ele trabalha numa farmácia, gente Eu não consegui ficar sem ir um segundo Vem cá Carol, escuta esse áudio que o youtuber mandou O cara vai e me toca a campanha aqui na farmácia Vou lá atender um cara com uma filha Com uma boneca A boneca tava com umas manchas de caneta Que a menina brincou Com umas manchas de caneta ao redor dos olhos Um cara perguntando Um cara perguntando Sentiu uma pomada pra passar Sentiu uma pomada pra passar na boneca Pra tirar a mancha do redor do olho da boneca, cara Depois do negócio, eu acho que eu tô inventando As histórias dessas Ô, guri, sai daí As pomadas são feitas pra pele humana Porque a pele humana absorve a pomada Só tem cão nessa casa Eu dei um brinquedo pra esse guri Deixar tirar ovo Esse guri não para de ficar tagando as coisas na cara dos outros Tá Pera aí, Kego, aqui Isso é fácil, tem bastante espaço aqui Filha da p... Ai, pai, para Eu tô empanquidada Reage? Tá, não deu certo, vamos embora Eu acho assim, um absurdo Meio dia e meio E o almoço não tá pronto ainda, escrava? Você tá querendo ir pra inquisição? Tem que me fazer, hein? Tem que me fazer junto Hein, escrava? Tá reclamando ainda se essa escrava tá precisando ir pro açoite? Tá precisando ir pro açoite? Vamos embora Você respondona Aqui em casa o tratamento é assim, muito amigável Como vocês podem ir Ô, mano, isso dói, você tá louca? Ai, não, parei que nem foco mais um A Daniela é mais fácil Ai, gente, que merda, olha lá O sinal vermelho bem na subida, velho Ai, ai, Jesus Cristo E se meu carro não sair? Ai, essa merda, esse sinal Vai fechar bem aqui Pra andar comigo tem que ter seguro de vida, hein, gente Tá feio, eu tô branca Tio, vai, sai da minha frente, cacete Ô, lerdeza, senhor Tá olhando o quê? Ah, não, sinal, vermelho de novo, cara Sinal, vermelho de novo, cara Sinal, tá o quê? Vermelho? Vermelho, cacete, todos passando Me espera Tô curtindo essa novinha Tô querendo essa novinha E pra eu não perder Vou virar um Zé Droguinha Vou curtir uma vaga Onde eu consigo estacionar, não é mesmo? Porque não é todo lugar que eu consigo estacionar Não tem nenhuma vaga nesse lugar Ai, tem uma bem aqui, perdi Droga Tem uma aqui também, perdi também Que legal Tem uma bem ali Vou estacionar ali Será que eu consigo estacionar ali? Gente, já cheguei aqui no shopping Agora eu vou lá encontrar o pessoal, né? Vamos lá Aí, gente, já cheguei aqui Encontrei eles Essa aqui Olá, pessoal Essa aqui é a Nívia Ela tem um canal no YouTube Chama Ninardi Isso aqui é uma de dela, o Bruno Agora nós vamos sentar aqui Pra organizar os esquemas Do que a gente vai aprontar hoje Quero só ver Acho que a gente vai passar muita vergonha, né? Tem medo Né? Então, gente, vai ser assim Eu e a Nívia A gente vai andar pelo shopping Pra aprontar algumas, assim Entrar em umas lojas Pra fazer aquele rolê de pobre básico Aí a cada... Roubar esse colácio do americano Exatamente Não façam isso Mas a gente vai fazer, no caso Aí, vamos supor A cada 10 minutos O Bruno, que tá aqui Ele separou o papelzinho maldoso pra gente Porque a gente vai ter que passar vergonha, entendeu? Tá escrito não sei o que nesses papéis E aí, gente A cada 10 minutos A gente vai ter que pegar esse papel E ler o que tá escrito e fazer, entendeu? Então, só Deus sabe Vamos lá Galera, a gente já separou aqui os papéis Tá aqui E agora a gente vai pegar 3 pra cada uma, né? Então, vamos lá Esse último aqui, ó A gente vai fazer junto Tá, ó Vou deixar com você Vai ficar com o Bruno, gente O Bruno quis ver fazer E agora vai ficar com a gente Então a gente vai andar por aí E a cada 10 minutos A gente vai ter que pagar o mix Então, vamos lá Gente, agora a gente vai lá na Americanas Comprar chocolate que minha irmã pediu, né? Porque agora... Isso é muito importante É, é uma coisa muito importante Porque agora eu sou a escrava da minha irmã Vocês não sabem Ai, meu Deus E aí, a gente tá enrolando Porque a gente tá com muita vergonha E a gente tá andando rápido Eu não sei por que a gente tá andando rápido A gente tá tipo Vamos embora daqui Vamos embora daqui Nossa, todo mundo fica olhando Ai, sacou Cabosa, amiga Fica andando cabocinha, ó Né? Quem nunca andou cabocinha? Oi, tudo bom, gente? É que eu nasci com a mão travada Entendeu, gente? Eu não sei se você também é assim Mas quando eu tô nervosa Dá vontade de cagar, sabe? Daqui que eu já fiz Daquela dor de barriga Ai, daqui que eu já fiz Nossa, é prevenida Naquele momento, vamos no banheiro Todo mundo Ai, você tá louco com esse negócio Todo mundo ali Será que a gente vai ter que trancar um local? Não sei É uma tortuguita vermelha Outra que tem que ser da vermelha Aqui, ó Ela vai querer, acho que nove dessa aí Tá, agora a gente vai tirar os papelezinhos Pra ver o que a gente vai ter que fazer Agora a gente vai ler o que que é Pedir um telefone do novinho Com cara de brava Passa o seu número agora Qual que eu sei? Escrever me ajuda No papel E entregar pra alguém Ser corre Que aleatório Eu sou a primeira Já escrevi aqui no papel Me ajuda Ai, caraca E aí eu vou sair correndo E acabou Acabou o desafio Que eu vou correr E nunca mais vou parar Mas tem que ser aleatório Chegar na pessoa Entregar o papel na mão dela Olhar pra ela e sair correndo Gente, eu tô indignada A mulher, ela nem olhou pra minha cara E eu ainda falei assim Nossa Com uma voz tipo Pelo amor de Deus Tá, agora vai ser minha vez A gente vai esperar o Bruno Que ele tá lá em cima Um gatinho Nossa, aí gente É, lógico A gente vai passar o número Tá ótimo Que que é isso? Vai que cola Aí meu desafio é pedir o número do novinho Vamos ver Peraí gente Já achei a primeira Moça Me passa o celular agora Número dele Quero Não, quer ser Me fala que eu decoro Tá bom 2,43 Tá bom, obrigada O cara passou o número Como assim? Mas eu não decorei Ai meu Deus do céu Eu não decorei Gente, que isso? Vai que é o amor da sua Nossa Eu gravei Ah, eu? Eu? Falta que dois anos Gente, vai ter um casamento Maravilhoso Gostei desse desafio Render um crush Gente, não crush Ai gente Agora nós vamos tirar o segundo papelzinho Pra ver qual que é a segunda prenda Que a gente vai ter que fazer Meu pai Conversar por dois minutos com alguém Em uma língua que não existe Perguntaram de vez Vem de babalu com a gengiva seca Com o que? A gengiva seca A gengiva seca é assim Nossa, mas ela tá escorregando É que tem que secar bem Tá muito feia Nossa Vai parar seca Eu não tenho lábio inferior Moça Moça Onde vende babalu? Na farmácia Eu nunca vim Se vendei Tá bom Muito obrigada Gente O meu é tipo assim Falar numa língua que não existe Com uma pessoa por dois minutos Mas eu não vou falar por dois minutos É muito tempo É muito tempo Entendeu? Então eu vou só falar assim aleatório Vamos lá O que é 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 Você usa o Google? Você usa o Google? Você usa o Google? Bom, agora a gente vai tirar o penúltimo, né? Que vai ser um pra cada um e o último nós duas vamos fazer. Passamos vergonha pra caramba, né? O que é mais uma? Dançar tango à rocha no estacionamento sozinha. Ai, o meu... pedir um Big Mac no box. Nossa! Ah, é legal, é legal. Todo mundo tinha que fazer isso, é muito saudável. A gente ri e ri é bom pro coração. É real. Aquela desculpa vai dar certo, né? Poxa, eu queria um Big Mac. Ai, desculpa. 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 Vamei ali no McDonald's. Ah, ali? É ali. Então, gente, eu tirei que eu vou ter que dançar no estacionamento, né? Mas eu acho muito pouco e talvez lá não pode ter ninguém. Então, assim, como esse vídeo já tá da zoeira, eu vou dançar em tudo quanto é lugar que tiver gente. Então, vamo lá. Fico puto com a novinha que só curte Zé Droguinha. Ela podia tá na minha, só que ela não tá na minha porque ela gosta de Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Nossa gente, esse sem dúvida foi o maior mico da vida. Socorro. A pessoa abaixa a cabeça. Eu só abaixo a cabeça e vai, entendeu? Vai. Bom gente, a gente já cumpriu todos os desafios, agora sobrou um. Que nós duas vamos ter que fazer, tá com o Bruno. Que eu acho que é o pior. Vamo ver o que que é isso aqui, gente. Fingir uma dor de barriga com frases do tipo, meu Deus, nunca acaba. Entupir tudo. Nossa. É no banheiro. Galera, a gente tá indo pro banheiro agora, pra fazer a última prenda, o último desafio. A gente tá até com uma JBL aqui, pra deixar o barulho mais alto. Vamo ver o que que tá. Vamo ver o que que tá. Vamo ver o Pino, Again. Vamos ver o que que tá indo pro banheiro. Eu vou ver. Nossa, eu to alérgica! Não! Não! Ai, tá ardendo, Nilo. Você não tá nem aí. Vai sair tudo, caralho. Você quer que eu liga pra ela? Eu liga pra ela não comer. Ela comeu? É uma trollagem. Ela é uma trollagem. Eu não sabia que eu estava aguentando. Nossa, cara que assustada, menina. Nossa, que micão, hein? Esse foi o mico da vida. Então foi isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem muito like. Vamos bater 15 mil likes se vocês querem mais vídeos como esse. Eu vou deixar o link do canal da Nive aqui embaixo na descrição. Então, vamos lá. Deem like. Tipo assim, ela fez um vídeo dos bastidores. Tudo que a gente fez aqui, por trás das câmeras, como é que foi? Então, se vocês querem ver como é que foi passar essa vergonha toda, vou lá no canal dela, já deixa o like, já se inscreve. Um beijo pra vocês e eu espero vocês no próximo vídeo, hein? Tchau!